Olá, pessoal! Aqui é a Mamãe Magoo com dicas de como lutar com jacarés. Este, é claro, é um Aligators Crocodilion. Fica difícil acreditar que uma senhora de 87 anos possa dominar um bicho desses. Ah, mas é só uma questão... ...de conhecer os métodos apropriados e aplicar os princípios do... ...como, minha de... Ah, e a propósito, caso eu fique entalada aqui, não se esqueçam de assistir o próximo desenho.